Fala aí galera do canal Xavecoso, então Xavecão trazendo outro vídeo aqui pra vocês E dessa vez é um vídeo mais movimentado né, porque eu fiquei de gravar alguns vídeos Mostrando né pra vocês o famoso Canadá que todo mundo fala E eu tenho postado mais vídeos em casa, no quarto ou na parte que eu gravo e tal Mas enfim, hoje a gente vai tá fazendo uma caminhada aqui pela minha rua Não sei se vocês viram ali, aquela dali é a minha casa, a gente tá deixando ela agora E a gente vai caminhar, ir lá no centro e eu vou aproveitar pra mostrar pra vocês como é aí Eu vou encontrar com um amigo meu, Tiago, que a gente vai caminhar Porque caminhar sozinho é chato né E quando você chama a companhia já fica melhor E eu tô atrasado, ele vai dar um bala em mim Porque quem me conhece sabe que eu já atraso um pouquinho né Já é da minha natureza, aí tá logo afim e tal Ele tá vindo agora na nossa direção Vou mostrar aqui a câmera, vou mudar a câmera pra ele Fazer uma olhada aí Vamos embora, espero que vocês curtam E é isso Simbora Olha lá Já tô naquele pique E aí vai Eu tenho um tênis de Educação Física porque eu tô na escola Tenho um tênis de Educação Física? Eita Eu peguei hoje, mas tipo, eu nem sabia, tá ligado Que eu ia fazer isso hoje, foi de uma hora Que minha mãe perguntou assim Vai fazer o que esse tênis? Aí eu Não, porque tá diminuindo a neve e tal E pra eu caminhar e tal Aí ela pegou e disse Oxe, você tá precisando mesmo, tá ficando grosso, só faz comer em casa Aí eu disse a ela agora Não vou, não se preocupe pra fazer o meu jantar não Porque a gente vai jantar lá embaixo Aí É, oxe, melhor pra mim que eu não faço comida pra tu Vai te embora Aí eu fui embora Agora dá oi pra câmera aqui Oi Tava filmado no meio do começo Bom, eu cheguei aqui Tiago já deu uma bronca minha aí Porque eu deixei ele esperando E, bom Mostrando a vista, né Que agora está sem neve Uma pena, mas Cada segundo é um carro Pra gravar fica complicado Mas enfim, o que vale a intenção O que vale gravar E na minha opinião Fica mais bonito assim Um negócio mais, sei lá Umas folhas assim Bem que não tem muita folha ainda Mas Vai nascer essa bichinha E É isso aí Olha que mágoa Um segundo é minha Olha Se tu descer aqui embaixo Tá vendo essa ladeira Tu descer aqui embaixo Pega a esquerda Tu dá em Olinda E ali, ó Tá vendo aquelas casas Lá em cima ali Aquele monte de casa ali Ali tu pega Ali tu chega no curado Ali são as casas Que tem lá no curado Entendeu? Se tu botar Se tu é do curado Bota a cabeça aí pra fora Pra ver se tu não me vê Vamos embora Aqui são as ladeirinhas assim Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Não vai me encontrar lá Um pouco da vista Pra mostrar pra vocês Que a vista É fantástica Vocês podem curtir aí E ó A gente tá subindo Mais pra cima Mas vai ter coisa mais bonita Então vamos embora E Thiago tá tirando selfie ali Já parou Vamos embora Bom, a gente chegou aqui Numa parte um pouco mais alta Mas tem mais alta ainda Vai ter mais alta Então Só pra mostrar aí pra vocês E a vista continua Muito Falando como se Tivesse cansado Mas eu tô cansado mesmo Porque Realmente cansa E a pessoa que é sedentária Primeira caminhada Primeira vez que eu saio Pra caminhar Assim né Nesse night Assim de caminhar mesmo Aqui E Bastante bonito Eu vou trocar a câmera Pra vocês verem Podem ver aí Bastante Sem palavras Sem palavras Pra escrever A gente vai entrar E Eu vou mostrando pra vocês Ali tem um lugar aí Pra gente jogar Basquete Mano curto muito O negócio é vôlei Me conhece aí Então Vamos embora Tem caminho aí pra frente E A gente chegou Em um dos lugares Mais altos Aqui Da Desse Desse Monta Dessa montanha aqui Que a gente Agora ó Prepara aí Psicologicamente Quando eu virar Essa câmera Você vai endoidar Um, dois, três E Uou Chegamos aqui Perto Da sede Olinda E tá muito Vente Você pode ver O cabelo aí Tá ó Uh Mas a visão galera É espetacular Tenta dar um zoom Vai ficar um pouco Desfocado Porque a câmera Tá em mim Tá focando em mim Mas eu vou virar Pra mostrar pra vocês Que a vista É fantástica Muito bonita Muito bonita mesmo Tem várias montanhas E esse lugar é perfeito Campos Muito obrigado Deus o tenha Eduardo Campos Muito obrigado Por esse intercâmbio Meu Deus Uh Olha essa cena Ali ó Como eu falei pra vocês Curado né As casas ali E ó Olha o céu Olha a nuvem Meu Deus do céu Pinguim Meu Deus O frio bateu na cabeça Da gente Que a gente já tá vendo O pinguim aqui E a gente viu O esquilo Meu Deus do céu Minha amiga Julia Aí ó A gente encontrou O esquilo Mas não conseguiu registrar Porque esse bicho É muito rápido Primeira vez Que eu vi um esquilo Na minha vida E ele também Primeiro esquilo Que a gente viu Na vida Mas a gente não Teve oportunidade Porque ele corre muito A gente chegou Ficou doido E aqui a gente tem Um Telescópio Negócio aqui Pra gente dar uma olhada Olha O pinguim Que o Thiago viu Lá embaixo Não é pinguim Só pra deixar claro Não vai focar Porque já falei Que a câmera tá Aqui Mas olha pra isso Olha pra isso Meu Deus do céu Olinda evoluiu muito Meu Deus do céu Olha pra isso Galera Aquilo não são pinguim São um tipo de passarinho Que fala Meu Deus Pira a moçada daqui Que se cair Olha pra isso Olha a altura Tá deitão Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Bom galera A gente chegou aqui Eu acho que é o mais alto Enfim Thiago dos Cabo Mais Alto Qual é o nome desse cabo aqui? James Cook James Cook Que ele que desenhou o mapa aqui Aula de história Geografia aqui De Newfoundland Ele desenhou aí E a gente tá aqui né Falando um pouquinho com ele E tal Aí ele não fala muito não Ele brinca Brincadeira Brinca com essas coisas Rapaz Daqui a pouco ele Ele bota a gente pra andar daqui Enfim Como vocês podem ver A neve ainda não se aposentou Ainda não foi extinta Vocês podem ver Aqui temos alguns vestígios De neve Eu não vou aqui Porque essa neve aqui Tá Aquela que escorrega E eu não quero Cair aí Pra vocês né Então A gente ainda tá na procura Na busca pelo esquilo Que a gente achou Mas perdeu Mas enfim Essa é a época Que ele deve tá por aí E A gente tem que achar Meu Deus do céu Primeiro esquilo que eu vi Perdi Como você sente? Pra falar né Pra tirar foto não Enfim Tamo aí ainda na busca Espero que vocês tenham curtido o vídeo Se tiver curtindo Já coloca o like E comenta né Teago Compartilha É Beijo pra mim Compartilha aí Pra galera Pra galera conhecer Essa maravilha De Newfoundland E é um espetáculo Vocês tem que vir aqui Vocês tem que vir aqui Vocês tem que vir aqui E Nossa senhora Menino Tu vai cair Tu não pode sair desse negócio azul Tem câmera ali Tem câmera Menino Ai meu Deus Bom galera A gente meio que Terminou aqui A nossa jornada Aqui Parte de cima Mas a gente tem que descer né Que Olinda Não sobe Também desce Pra Já são Cinco e dez E só vai escurecer Lá para as sete E muita gente pergunta Ah como é No shopping Como é Nos locais lá Fazer compras Não sei o que Você que tá assistindo Vai ter o crédito Que a gente vai comer Distance 2 Kilometres Duration 1 Hour 11 Minutes 31 Seconds Pace 51 Minutes 18 Seconds Per Kilometre 768 Kilocalories Burned Voice coach Disabled To enjoy all Runtastic features Please purchase Runtastic Pro See GoPro tab For more details Obrigado viu Tava precisando aí Dessa informação É porque eu tava Botando no aplicativo De correr né Pra calcular Quantas calorias E quantos quilômetros De me andou Mas a A gente Eu não sabia E interrompei Minha gravação Nossa Tá doendo no braço Uh Ah E a gente vai agora Comer Aonde né No lugar Que todo mundo gosta De comer A Subway E vou mostrar aí Pra vocês Yeah Vou mostrar pra vocês Então se acompanha aí Já coloca gostei de novo Comenta e compartilha Com os amigos Vamos embora Então a gente tá Aqui né Exatamente como no Brasil É um formato de um pedro e tal A única inovação Que a gente tem aqui É aquela máquina Que eu vou mostrar pra vocês agora A gente não vê Essa máquina Que o Thiago tá apertando aí E é uma máquina bem Tecnológica aí Que você bota Aperta Ela é top screen E sai a bebida aí O Thiago tá fazendo propaganda Então Muito massa Muito massa Muito massa Muito massa Então vamos comer né Bom galera E é isso né Espero que vocês tenham gostado Do meu dia E é um dia bem diferente Lembrando que é um dia de semana Não é final de semana E a gente decidir Fazer esse dia diferente né E eu espero que vocês tenham gostado Da vista E se quiserem que eu faça Mais vezes assim Andando Mostrando as ruas A vista E só comenta aqui embaixo Compartilha Nas suas redes sociais Isso vai me ajudar Na divulgação do vídeo Clica no botão de gostei E isso vai me ajudar A saber que Toda vez eu me compro Nessa parte Isso vai Me ajudar A saber que Vocês estão gostando Do vídeo Se você é novo no canal Chegou agora Se inscreve aqui embaixo Para não perder mais O próximo vídeo E essa cidade de vídeo Que eu vou postar Aqui no Canadá Se você não me conhece Meu nome é Naito Eu vou ser muito obrigado Por ter sido até aqui E até o próximo vídeo